Já se aproxima dos 16 mil o número de mortos pela Covid-19 no Estado. Foram 37 mortes em 24 horas, registradas no último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde. 2.104 novos casos foram confirmados, num total de 776.215. 60.834 pacientes estão em acompanhamento. O total de mortos chegou a 15.967 no Estado. 304.025 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 24.695 já receberam a segunda dose do imunizante. Já estão em Minas Gerais as 315.600 doses da vacina Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde. O novo lote chegou neste domingo. Pessoas com 90 anos ou mais estão incluídas na próxima etapa de imunização contra a doença. A meta é vacinar mais 6% dos trabalhadores de saúde, totalizando 73% desse público. Até agora, o Estado recebeu um total de 1.171.000 doses de vacina contra a Covid-19. Em Belo Horizonte, idosos com 89 anos ou mais já podem se cadastrar para receber a vacina contra o coronavírus. O cadastro pode ser feito pelo telefone 156, opção 2, das 7 da manhã às 9 da noite. Nos fins de semana e feriados, das 7 da manhã às 8 da noite. Esse cadastro também pode ser feito pelo site prefeitura.pbh.gov.br. A data da vacina vai ser agendada depois por funcionários da Prefeitura que vão entrar em contato com quem fizer a inscrição. Uma parceria entre a UFMG, o Governo do Estado e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações pode viabilizar a produção de vacinas aqui em Minas. O acordo visa o desenvolvimento de imunizantes nacionais, diminuindo a dependência do Brasil em relação a vacinas e insumos produzidos no exterior. A parceria deve permitir, por exemplo, a continuidade da pesquisa para desenvolver uma vacina contra a Covid-19 na universidade. O imunizante apresentou bons resultados nos testes feitos em animais e já está pronto para os testes clínicos de fase 1 e 2 com humanos. De acordo com os pesquisadores, para a fase 3 ainda não há orçamento. Morreu mais um dos 18 pacientes que vieram de Manaus e estavam internados no Hospital Regional de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A vítima, uma mulher de 33 anos, ficou entubada por 12 dias. Neste domingo, ela não resistiu. Agora são oito as mortes desse grupo de vítimas da Covid que vieram do estado do Amazonas no mês passado. Dois pacientes continuam internados. Estão na enfermaria com um quadro de estabilidade. O restante do grupo, oito pessoas, melhorou e teve alta. A Fundação Ezequiel Dias vai monitorar variantes do coronavírus que circulam no país. O objetivo é observar semanalmente a evolução do vírus, o possível surgimento de novas linhagens e onde estariam circulando. A FUNED é um dos quatro laboratórios brasileiros envolvidos nesse trabalho. Cada um deles vai ficar responsável pelo sequenciamento de 300 amostras de diferentes estados. O estudo também poderá ser útil no combate a outras doenças como dengue, febre amarela e zika vírus. Três variantes do coronavírus foram neutralizadas em laboratório pela vacina desenvolvida pelas empresas Pfizer e BioNTech. Essas variantes foram associadas a uma maior capacidade de transmissão da doença. Elas surgiram na África do Sul e no Reino Unido e tem mutações que ocorrem na variante brasileira. O poder de neutralização dos anticorpos contra a cepa sul-africana foi ligeiramente menor do que em relação às outras. Por causa disso, os autores desse estudo concluíram que é necessário monitorar de forma contínua a eficácia das vacinas contra variantes do coronavírus. Já podem ser feitos os pedidos de reaplicação do Enem digital. Esse direito foi dado a pessoas que tiveram diagnóstico de covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas e também para quem teve dificuldades logísticas para fazer o exame, como falta de luz. A reaplicação será na versão impressa, mesmo para os inscritos do Enem digital. E atenção! As provas serão nos dias 23 e 24 desse mês, mas o prazo para pedir a reaplicação do exame termina nesta sexta-feira. O pedido pode ser feito na página do participante do Enem na internet. O endereço é enem.inep.gov.br barra participante. A gente fica por aqui, lembrando das orientações de segurança, como o uso do álcool em gel e distanciamento entre as pessoas. Até a próxima edição do Boletim.